Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Estamos aqui no Náutico Clube de Caldas Novas, vamos dar uma volta naquela boia maluca ali que está ficando. Vamos dar uma volta ali, aqui que eu marco, para ver como é a emoção de estar ali. Vamos participar da atividade aqui chamada Boia Maluca. É Boia Maluca o nome da atividade? Como é que é o nome de você lá? Lindormar. Lindormar, tem quanto tempo o senhor pratica essa atividade? 16 anos. Bom, era menino. Muito bom. Vamos conversar aqui, a Boia Maluca. Sim, não tem mais dólar. Vamos que vamos. Boa! 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 E aí O que é isso? Eu entendi! Eu sei que eu vi mais que o pé, viu? Eu vi mais que o pé, viu? Eu vi mais que o pé! Eu vi mais que o pé, viu? Eu não errei, né? Pegamos! Valeu, Soledão Márcio! Valeu, Márcio! Tamo junto! A boia é maluca mesmo! Vamos ao passo a passo! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto